A nossa equipe encontrou na Praça do Santana um outro empreendimento sobre rodas que vem chamando a atenção da população por suas inovações com um prato que é conhecido por todos, mas que tem um toque diferente. Vamos ver se você já apareceu por lá? Negócio, começo pelo seguinte, eu tinha uma moto, tinha uma moto que eu vou levar R$ 1.500 e precisava de empregar. Eu vou fazer dessa moto que é uma curtição e vou empreender. Eu achei o trailer, o cara trocou na orelha, a moto valia R$ 37.000, o trailer valia R$ 40.000. Eu consegui trocar na orelha, fui lá em Curvelo, busquei o trailer de boa, fiz um passeio. Então tentei abrir ele, fiquei seis meses com ele parado tentando abrir na Praça de Alimentação. Só que ali é uma dificuldade com a associação, outros trailers lá, com outros comerciantes. Então eu fui no segmento de agricultura, troquei ideia com ele, vou lá abrir lá no Santana. Ele pode abrir sem dificuldade nenhuma. Eu fazia Uber ano passado e carreguei uma jurada da feira gastronômica. E ela me indicou, olha, eu pego aqui, estou com seis meses no trailer parado. O que é que eu posso montar nesse trailer, um trem diferente? Olha, eu procurei na cidade, não encontrei, se vai fazer alguma moto, eu vou te falar. Você vai procurar hot dog gourmet, salsicha defumada artesanal, frankfurt, alemã de 20 centímetros. Corri atrás, achei alguns fornecedores, mas essa é espetacular, ficou de cara. Então tá um lanche diferenciado, tô fazendo a diferença. Tem hambúrguer também e tem alguma coisa que vai acontecer aí no seu trailer? Sim, o dia mundial do hambúrguer será dia 28, na terça-feira. E pra trazer novos clientes, o pessoal que tá conhecendo, vamos trazer um smash a 10 reais. Pra conquistar novos clientes, novos pessoal, vamos ter aí a tração com a Laura Chaves, tá tocando aí um happy hour aí, a partir das 18h30. Nossa senhora, bom demais, hein? E olha, eu posso garantir a todos vocês que ainda não experimentaram, que é uma delícia. Tchau.